Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje nós iremos mostrar a vocês todo o processo de colocação de rachão que está sendo feito aqui no quilômetro 38 da ferrovia norte-sul bem próximo do viaduto da geo 441 acompanhe conosco estas imagens e 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.